Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo Santander Way. É, o Santander Way está de cara nova e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, na tela principal que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo o cartão logo do lado do limite, fatura em aberto, tá? E você tem aí a opção usar o cartão online, então você vai clicar. Você está vendo que vai validar o seu ID do Santander, tá ok? Você pode pagar com a tecnologia NFC, tá? Basta você digitar o código de segurança do cartão e a validade que vai liberar para você aí, tá certo? Agora você tem a opção enviar, então, nos seus contatos cadastrados aí. E aí vai ter a opção de enviar para os seus contatos cadastrados, tá? Você vai digitar o CPF para confirmar a transferência, tá ok? Tem a opção pagamento por QR Code, tá certo? Você também pode receber, tá ok? Tem a opção ID do Santander, perdeu o cartão perda roubo, basta você arrastar aqui esse cadeadinho, tá certo? Eles enviam outro para você em seguida, tá certo? Você tem a opção aqui, clicando em limites, em pedir para aumentar o limite, tá? Então você pode pedir para aumentar o seu limite clicando, então, em solicitar mais limites, ok? E aí você digita o valor que você pleiteia junto ao banco ou aparecerá para você, então, quando tiver disponível, um limite já para você solicitar, tá certo? Na opção aí, opções, tá? Aparece, então, o seu cartão que você está mexendo, tá? Fatura por e-mail, no caso, eu habilitei. Débito automático, não estabilitado, você pode habilitar aqui também. Perde e roubo do cartão também. Lojas físicas, você pode liberar o cartão para usar em lojas físicas, lojas virtuais. Pagar com o celular, tá? Então você pode clicar aqui e liberar, como eu já falei no menu anterior, pagar com o celular. Você habilita ele para usar no exterior também, tá certo? Você pode solicitar cartão adicional, cartão online, Santander PES, você pode comprar aqui, então, o PES. Eu tenho todos esses PES aqui, tá certo? Clicando em cima do cartão Pontos Esfera, você vai ser direcionado à página do Esfera, tá ok? Lá no Ponto Esfera, você vai poder ver pontos ganhos, pontos trocados, outros e pontos que vão expirar, tá bom? E você pode clicar em acessar o site, tá certo? Logo abaixo, você está vendo aí promoção. Clica em promoção, você está vendo em destaque aí no caso. Semana sem carro, até 55% off. Arrasta mais um pouquinho, você está vendo brinquedos, com até 40% off. Então tem essas duas promoções aqui, além da promoção bateu, ganhou, que eu já fiz um vídeo para vocês, tá? Clicando em menu, você tem aí também fatura, você pode clicar em ver fatura, tá? Limite, verifique o ajuste do seu limite. Santander PES, também você pode pedir por aqui. Cartão online, habilitação de uso no exterior. Cartão adicional, benefícios do seu cartão. Para a gente verificar, tá? Então você tem aí a opção de verificar os benefícios do seu cartão. Então você clicando aí, como você está vendo na tela do vídeo, aparece o Standard, Gold, Platinum, Black. Se for o Visa, Classic, Gold, Platinum, Infinity, tá? Então você clica, por exemplo, no Black, vai mostrar os benefícios do cartão. Então cartões elegíveis, tá? Sala VIP, Londe Key, sala VIP de Guarulhos, seguro de viagem, seguro médico, Global Service, seguro automóveis, cancelamento de viagem, perda de bagagem, concierge, Boeing, Wi-Fi, Price, Cities, ofertas internacionais, proteção de compra, seguro garantia estendida, roubo em caixa eletrônica, surpreenda a Mastercard, tá? Se você quer ver um cartão da Visa, por exemplo, o Classic, o Classic tem esses benefícios aí, são fracos, né? Fit, Flex Internacional, serviço de assistência de viagem, saque emergencial e cartão emergencial. Vamos ver mais um? O Gold, por exemplo, Visa, aí melhora. A Free, o Smiles, Gold e o Heroids. Então, garantia estendida, serviço de assistência de viagem, proteção de compra, proteção de preço, veículo locadora, saque emergencial e cartão emergencial. Você terá como saber, então, os benefícios do seu cartão, tá bom? Pagamento de títulos de conta. E aí, gostaram, então, do novo aplicativo Santander Way? Eu adorei também, eu acho muito legal a opção de ter que aumentar o limite, poder aumentar o limite, na verdade, pelo aplicativo. Fazer transferências agora pelos contatos no Santander Way, né? Eu posso ver aí as minhas movimentações direto quando eu uso o cartão pelo Way também. Então, é um aplicativo que cada vez mais tá ficando mais completo, não é verdade? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Natacha Aguiar, um grande abraço! Josivaldo Correia, um grande abraço! Paulo José, um grande abraço! Ederson Atano, um grande abraço! Felipe Plampona, um grande abraço pra você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus!